DJ Bill carai, manda pra ela, putaria Hoje tem bailão, é Mandela de verdade Hoje tem bailão, é Mandela de verdade Convoquei todas piranha no grupo do WhatsApp O DJ do baile, ele quer sacanagem 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 Tô de quebrada carburando, só vendo ela sentando Sequência de vapor na check, ela não vai aguentar Tu pode te esconder que uma hora eu vou te achar E eu vou te empurrar Que eu vou te empurrar E eu vou te empurrar Que eu vou te empurrar E eu vou te empurrar Que eu vou te empurrar Tô de quebrada carburando, só vendo ela sentando Sequência de vapor na check, ela não vai aguentar Tu pode te esconder que uma hora eu vou te achar E eu vou te empurrar Que eu vou te empurrar e eu vou te empurrar DJ Bill carai, manda pra ela, putaria Hoje tem bailão, é Mandela de verdade Hoje tem bailão, é Mandela de verdade Convoquei todas piranha no grupo do Whatsapp O DJ do baile, ele que é sacanagem 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 Pode quebrar da carburando, só vem dela sentar Sequência de vapor na check, ela não vai aguentar Tu pode te esconder que uma hora eu vou te achar E eu vou te empurrar Que eu vou te empurrar Tô te quebrando a carburando Só vem dela sentar, sequência de vapor na check, ela não vai aguentar Tu pode te esconder que uma hora eu vou te achar e eu vou te burrar Que eu vou te burrar e eu vou te burrar Que eu vou te burrar e eu vou te burrar Que eu vou te burrar e eu vou te burrar Que eu vou te burrar e eu vou te burrar